Nós não vamos nos dispersar Juntos É tão bom saber Que passado o tormento Será nosso esse chão Água Dona da vida Houve essa prece Tão comovida Chega Brinca na fonte Desce do monte Vem com uma amiga Quero água te beber Algo dava 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 Te quero terra Pra plantar Te quero verde Te quero casa Algo dava Algo dava Joga no tempo Uma semente Uma semente Quero te ver Crescer bonita Quero te ver Crescer feliz Olha essa gente Olha essa gente Pra ser feliz Quero amar Quero amar te beber Me der um bom Algo dava 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 A CIDADE NO BRASIL